Bom dia a todas e todos. Bom dia. Às 10 horas e 11 minutos, iniciamos a audiência pública da Comissão de Educação da LERJ com o tema da migração dos profissionais da educação, dos professores de 16 e 22 para 30 horas, de acordo com o projeto 3030 de 2020, que já tramita nessa casa. Iniciamos a nossa audiência com a presença dos deputados Sérgio Fernandes, Valdeque Carneiro, agradecemos a presença do secretário estadual de Educação, Alexandre Valles, de toda a equipe da Secretaria, e agradecemos a presença de todas as representações que estão aqui conosco. Bom, essa é uma audiência pública que tem um tema específico, como eu coloquei, que é a possibilidade de migração dos profissionais ampliando a sua carga horária. Esse é um tema que vem sendo bastante debatido na Assembleia Legislativa, que envolve muitos profissionais de educação e que a gente vê como extremamente importante nesse momento. Em primeiro lugar, porque é um debate antigo nessa casa, que o vínculo do profissional de educação de 16 horas, ele tem se mostrado um vínculo pouco efetivo. O profissional de educação tem que trabalhar uma carga horária maior e acaba tendo que necessariamente estar vinculado a outras redes públicas e também a outras redes privadas, porque mesmo muitas vezes acumulando duas matrículas públicas, a carga horária ainda fica muito pequena para ser suficiente para que o profissional de educação se sustente somente com essas duas matrículas. Então, é comum tantos profissionais de educação buscarem a complementação através das horas extras ou, além de trabalharem em duas redes, também trabalharem nas escolas privadas. Essa multiplicidade de vínculos acaba sobrecarregando o profissional e acaba também dificultando uma dedicação maior à rede, uma vinculação profissional mais orgânica, que faça com que a rede de educação, de fato, seja vista como uma carreira importante na trajetória do profissional de educação. Então, essa casa já faz esse debate há muitos anos, isso já se refletiu recentemente na retomada dos concursos públicos com a previsão de carga horária para 30 horas semanais, e agora, mais uma vez, a gente se depara sobre esse debate, não somente para que sejam abertos novos concursos com a carga horária de 30 horas, mas também para que haja possibilidade de migração dos atuais profissionais da rede de 16 para 30 horas. Nesse sentido, é importante destacar que a gente alcançou no último período, e o secretário vai poder detalhar, um patamar de necessidade de GLPs na rede como nunca antes visto. Hoje, a rede depende demais que os profissionais da educação estejam dispostos a fazer hora extra para conseguir cobrir o seu quadro de disciplinas ofertadas aos estudantes. Essa demanda por GLPs se agravou nos últimos anos, quando a gente tem, já desde o início do regime de recuperação fiscal, a vacância de quase 5 mil cargos que ainda não puderam ser decompostos, que ainda não puderam ser reocupados através de concurso público e através dessa migração. Então, a gente compreende que essa proposta que está em debate de migração é uma proposta fundamental, que desprecariza o vínculo do profissional com a rede, que melhora a qualidade da dedicação do profissional para com a escola pública, e que vem numa hora fundamental para sanar o aprofundamento do déficit de profissionais efetivos na rede para que possam ofertar as disciplinas. E a gente entende também que essa proposta não é uma proposta que de forma alguma se contraponha às necessidades que a gente tem de concurso público, tanto de convocação dos concursos ainda em aberto, quanto de novos concursos para sanar eventuais carências que a gente tem nas diferenças regionais. Na verdade, a gente está no meio de um processo de renovação do regime de recuperação fiscal, de rediscussão sobre isso, e na nossa avaliação esse tema é um tema fundamental, porque nós não podemos achar que vamos resolver o nosso problema fiscal retomando um patamar de falta de professores na rede, de vínculos precários e de piora na qualidade da educação. Pelo contrário, como eu coloquei, a gente hoje tem menos professores vinculados à rede, ao redor de 4, 5 mil, do que tínhamos há 4 anos atrás. Então, sem dúvida nenhuma, o professor que tem uma média salarial de menos de 3 mil reais não é, de forma alguma, aquele que deve ser penalizado com a precarização do seu vínculo com o Estado nesse processo de reorganização financeira que o Estado do Rio de Janeiro está vivenciando. Então, para isso, esse projeto é fundamental, eu agradeço a presença do secretário Alexandre Vale, que se dispôs a retomar esse debate, uma demanda de muitos deputados, cito os dois deputados que estão aqui presentes conosco, o deputado Sérgio Fernandes e o deputado Valdeque Carneiro, como deputados que, junto comigo, também têm se empenhado para que essa discussão retome a pauta, e agradeço a disposição da Secretaria do Estado de Educação de fazer isso, buscando o que é melhor para a rede. Então, de forma imediata, eu passo a palavra para o secretário estadual de Educação, Alexandre Vale, que, conforme várias conversas, inclusive no debate em plenário, se comprometeu a, nesses últimos dias, retomar uma análise desse projeto e, na audiência de hoje, nos trazer um posicionamento mais amadurecido dessa nova gestão que se iniciou na Seduc sobre esse tema tão importante. Então, bom dia, secretário, te passo a palavra. Bom dia, presidente, deputado Serafini, quero cumprimentar todos os deputados presentes, a todos que participam dessa audiência pública. Primeiramente, agradecer a sensibilidade do presidente da Casa e do líder do governo e do senhor quando pedimos para retirar o projeto que estaria em pauta na semana passada, apenas para que tomássemos um conhecimento mais claro do projeto na sua forma como um todo. Entendemos nós aqui da Seduc que o projeto é um projeto que visa valorizar o docente da rede estadual e tem, por muito tempo, tem corrigir erros, como o senhor mesmo disse. A gente sabe que não é ainda a questão ideal, mas eu acho que a gente consegue valorizar os profissionais da rede. Eu tenho a aproveitar só para falar, presidente, falei com o senhor ao telefone, eu fiz questão de participar aqui na reunião, porque a gente está com três agendas no mesmo horário, eu estou aqui hoje recebendo a diretoria do FNDE e os secretários municipais de educação estão todos aqui no nosso auditório. E logo em seguida eu tenho uma audiência com o governador. Mas a nossa, eu vou fazer essa fala, concluir, vou me retirar, mas deixar toda a nossa equipe aqui dando toda a assistência e anotando as demandas e participando do debate para que a gente possa construir efetivamente o projeto da forma mais adequada possível para que a gente possa torná-lo viável e executível. Destaquei aqui alguns aspectos positivos, que é a valorização do profissional do Magistério Estadual. Acho que a gente garante uma melhora remuneratória, proporcional à nova carga horária do exercício do trabalho. Acho que a gente, como o senhor colocou, possibilita uma dedicação maior do docente à nossa rede estadual, evitando que ele participe e tenha que buscar trabalho na rede particular ou uma rede privada. E a gente corrige a questão da GLP, que a gente substitui a GLP por cargo horário da matrícula. Com isso, ele leva os direitos funcionais e previdenciários e com a GLP hoje ele não consegue levar isso para a sua aposentadoria. Agora, lembrando, presidente, que sabendo também que nós vamos ter uma supressão na carência, porque a gente vai conseguir maior possibilidade nas nossas disciplinas em preencher essas vagas, mas que a gente precisa fazer isso dentro da nossa real necessidade de carência da rede. E aí, como também já antecipei o senhor, a ideia da secretaria é criar um comitê de regulamentação, onde a gente espera ter a participação do CEP, da CEPLAG, da Comissão de Educação, do Ministério Público, para que a gente possa efetivamente tornar o projeto de lei viável e colocá-lo em execução. Então, quero colocar aqui a secretaria à disposição, para que esse debate não vai se encerrar por aqui, logo após a aprovação do projeto também, a gente inicie a constituição desse comitê, para que a gente dê o procedimento o mais rápido possível. Então, eu gostaria de agradecer a participação, dizer que a professora Joilson, a nossa subsecretária de ensino, com corpo técnico, os assessores da secretaria, ficarão aqui tirando esclarecimentos e colhendo as informações que se façam necessárias. Então, desde já, quero agradecer mais uma vez, presidente. Bom dia, secretário Alexandre. Agradeço a sua participação e destaco a importância dessa perspectiva de dar continuidade ao projeto por parte da Secretaria de Estado de Educação. A gente está nesse esforço de melhorar as condições de trabalho dos profissionais de educação e a gente vê que essa possibilidade de migração, que evidentemente tem que se dar dentro daquilo que atende ao interesse público, vai ser muito importante como parte das ações que podem ser promovidas com esse objetivo. Então, dou boas-vindas também a professora Joilson, que vai participar aqui conosco, representando a secretaria. Então, já, dando continuidade aqui à nossa audiência, eu vou passar a palavra para o professor Gustavo Miranda, representante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, para fazer uso da palavra. Então, obrigado, secretário. Fica à vontade, participar o tempo que o senhor puder e, na sequência, a sua equipe dá continuidade aqui conosco. Obrigado, presidente. Eu peço autorização para me retirar. Obrigado. Gustavo Miranda. Bom dia a todos e todas. Quanto tempo eu tenho, Flávio? Por gentileza? Você vai representar sozinho hoje o CEP ou vai dividir com alguém? Eu não sei se tem outro diretor do CEP aqui presente. São seis minutos. São seis minutos. Tá. Se alguém se... Eu vou me controlar em três minutos, aí se tiver alguém eu... Eu queria, primeiro, agradecer a possibilidade do CEP apresentar a sua posição, agradecer ao mandato, Flávio Serafini, dos demais membros também da comissão, da comissão de educação da LERJ, nesse período em que nós estamos discutindo um projeto importantíssimo para a categoria. É importante fazer um diagnóstico rápido de que a categoria, hoje, ela vive uma situação em termos salariais muito difícil. Nós estamos há quase oito anos sem reajuste, de um salário que já não era dos melhores, se comparado, inclusive, ao município do Rio de Janeiro e a outras prefeituras do próprio estado do Rio de Janeiro. uma categoria que vem sendo precarizada, que vem sendo retirada das suas escolas, com fechamento de escolas, que é uma batalha, inclusive, da comissão, que tem os seus aposentados nessa condição de oito anos também sem reajuste, porque tem o seu reajuste atrelado ao salário, mas também é uma categoria que não tem incentivo para melhorar a sua condição de formação. Nós estamos congelados, R$ 259,00 do mestrado, também o valor relacional do doutorado. Nós ficamos congelados no transporte e o auxílio alimentação, recentemente, teve uma pequena modificação que não chegou nem perto das nossas necessidades. Diante disso, a categoria ainda sofre um problema pior ainda, que ela é obrigada para se manter diante do baixo salário a fazer a GLP, que nada mais é que a hora extra do Estado, que deveria ser somente para questões relacionadas a cobrir um ou outro profissional que não pudesse trabalhar por uma licença maternidade. Eu acho que isso todo mundo já sabe. E essa GLP acaba sendo incorporada ao salário dos profissionais da educação. Só que essa GLP, ela virou uma constante. Existem profissionais que estão há 12, 13 anos, 15 anos, trabalhando, fazendo GLP, e ao final de tudo, eles se aposentam de maneira injusta, sem levar o tempo da GLP para a sua aposentadoria. Significa que você se dedica ao Estado 30 horas, 40 horas, e só leva para a sua aposentadoria 16 horas, que é uma tremenda injustiça. Sem contar que no Estado do Rio de Janeiro, isso é um debate que tem que ser feito com a Secretaria de Educação, o valor da GLP, ele não segue o valor do seu salário atual. Por exemplo, eu sou professor, para dar um exemplo, o meu caso, eu sou professor de 2010, entrei na rede de 2010, estou no nível 4, mas se eu fizer GLP, eu recebo com o piso da categoria, o que é um absurdo. Então, o que nós estamos aqui reivindicando? É que seja aprovado o projeto de migração para 30 horas, para que se faça justiça à categoria. É uma demanda da categoria antiga, já foi testada no município do Rio de Janeiro e foi, infelizmente, o processo lá no município do Minho parou, mas que no Estado, através da lei, o governo do Estado, em seguida, e eu acho que a lei é o primeiro momento, ela possa regulamentar essa lei, criação de critérios, obviamente, ninguém quer que qualquer, que seja sem critérios, que o CEP, como o próprio secretário afirmou, seja chamada para discutir os critérios, na medida que o sindicato tem experiência nisso, e que essa lei possa ser aprovada e que faça justiça à categoria nesse momento tão difícil. Então, o CEP agradece, eu vi aí que o Flávio, ele se prontificou a também fazer, o Flávio, diretor do CEP, se prontificou a fazer uma fala nesse sentido, o tempo que restar eu peço para que passe para o Flávio, que é diretor do CEP. Obrigado, Flávio Serafine, deputado, deputados dessa comissão. Bom dia, obrigado, Gustavo Miranda, professor, passa a palavra agora, então, para o professor Flávio também, para dar continuidade com a intervenção do CEP. Olá, bom dia para todos e todos, meu deputado, bom dia aos presentes. Na verdade, um projeto de lei, um projeto importante no seguinte sentido, o Estado, ele passa a partir desse projeto a estabelecer uma única carreira para os profissionais de educação da rede estadual, onde você deixa de ter um cargo de professor de 16 horas, um cargo de professor de 16 horas, e passa a ter o cargo de professor docente e um. Daí, com isso, o Estado pode prover esses cargos com 16 e pode prover esses cargos em 30 horas, de acordo com a necessidade e com a demanda de profissionais de educação. Então, acho que a parte importante inicial desse projeto é isso. Num segundo momento, é o fato de ele garantir a possibilidade dos professores de 16 horas que ir para a carga horária de 30 horas, para, assim, conseguir, inclusive, ter acesso a um direito que vem sendo negado pelo Estado desde 2008, que é o direito a garantia de um terço de planejamento. Então, isso se junta nesse processo para daí esses profissionais conseguirem ter acesso a mais a esse direito. Fechou seu microfone, Flávio? Reabre, por favor. Oi, oi, desculpa, que entrou uma ligação aqui. Eu estou no celular. Então, como o Gustavo acabou de colocar, é importante, por causa do processo de precarização do qual os profissionais estão inseridos. São sete anos sem reajuste. Isso não significa que ir para as 30 horas é uma garantia de valorização salarial, não é uma garantia, é o máximo, é uma garantia que esses profissionais passam a ter esses remunerações incorporadas a seus salários. E só para a gente ter uma ideia, durante fevereiro e março, não tem GLP. E esses profissionais trabalham o ano inteiro e ficam esses dois meses, por exemplo, sem receber esses valores. Então, outra coisa importante que está no projeto, que a gente colocou nas emendas, o deputado, deputado Flávio, deputado Modé, que colocou nas emendas, é a garantia que o profissional que faça o que migre, que opte por migrar, mantém o seu regime previdenciário, isso é de suma importância para todos aqueles que tenham interesse, não sejam prejudicados no seu processo de aposentadoria. Então, assim, todo esse conjunto de questões, elas precisam ser analisadas, precisam ser avaliadas. Mas até para a gente ter uma ideia de como que vai se dar lá na frente, após a lei ser aprovada, após se dar a regulamentação, até para o próprio SEDUC conseguir ter noção de como vai se dar esse processo, é importante que a SEDUC apresente, tanto para a comissão, quanto para o CEP, um quantitativo de profissionais que estão lotados em GLP, e a quantidade total de cargo horário de GLP hoje na rede. Até para se ter uma noção, porque isso significaria saber quantos profissionais poderiam migrar, quantos servidores concursados o Estado poderia chamar, quantas vagas para um concurso novo o Estado poderia prover. Então, para ter, inclusive, fazer essa dimensão e daí conseguir dividir, dividir, fazer essa divisão das vagas, da ocupação das vagas, é importante a SEDUC apresente esses dados. Além do mais, era importante a SEDUC também fazer um levantamento prévio, um levantamento prévio, até para se ter noção, de fato, de quantos profissionais teriam interesse em fazer o processo de migração. Óbvio, esse levantamento pode ser até antes da lei, antes da regulamentação, mas para se ter noção de como que vai se dar, de quantas pessoas têm interesse. Mas é importante fazer uma amarração dentro do texto da lei, deixar o texto mais amarrado, o mais protetivo para os profissionais de educação possível. Então, acho que o texto, o substitutivo que já foi apresentado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele já dá mais ou menos essa ideia, não sei como é que vai se dar, se o governo vai mudar, já pretende mudar o texto, não sei se a gente consegue fazer mais algum tipo de modificação do texto, mas, no mais, são essas as questões que a gente precisa estar garantindo ali no texto do projeto de lei 30. Obrigado, professor Flávio. Eu vi aqui no chat que o Alain Santos, da Secretaria de Fazenda, está aqui presente conosco. Bom dia, Alain. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpe não ter visto aqui a sua presença aqui no início, é importante aqui a presença também da Secretaria de Fazenda. Eu, então, gostaria de interromper até a sequência de falas aqui que eu tinha previsto, já tinha avisado até o deputado Sérgio que ele era o próximo a falar, mas vou dar uma interrompida e te passar a palavra saber se esse debate já chegou na Secretaria de Fazenda, se a Secretaria de Fazenda vê alguma restrição, alguma dificuldade com esse projeto, lembrando que a gente tem aí na SEDUC uma vacância que já ultrapassou os 4 mil profissionais nesse período do início do regime de recuperação fiscal para cá e que hoje temos uma avaliação de que a cobertura dessa do quadro de horários da rede somente com a GLP está chegando perto de um colapso. Então, a gente precisa debater essa migração e precisa debater também com o curso público. Então, te passo a palavra que é importante saber como é que está esse debate na Secretaria de Fazenda. Deputado Flávio, por favor, quando puder, olha o seu chat e no privado lá, por favor, no chat. Obrigado. Ótimo, deputado Valdeck. Então, a palavra ao Alain Santos. Bom, primeiramente eu gostaria de elogiar o projeto de lei que é o UAB e o IEFório. Ainda não chegou aqui na Fazenda, pelo menos eu não tive conhecimento dessa análise e, de qualquer forma, para qualquer manifestação, a gente precisa ter a noção de qual seria o impacto, se haverá o impacto também, né, e qual seria esse volume desse impacto. tendo em vista que a gente está entrando no regime de recuperação fiscal e que veda concessões a títulos, a qualquer títulos de vantagem, aumente e reajuste a defesação remuneratória. E, tendo em vista a atribuição do Conselho de Supervisão do regime, analisar e aprovar previamente a compensação desses aumentos. então, é muito importante que a Fazenda receba essa análise mesmo que prévia para a gente poder ter algum tipo de análise sobre isso. Ok. Bom, na verdade, esse é um projeto que imediatamente não traz impacto nenhum, isso vai ser esclarecido, né, porque os profissionais já são remunerados pela GLP, porque eles vão ter um vínculo que vai garantir direitos para eles no processo de aposentadoria e etc., é um processo de desprecarização que é muito importante, mas vamos dar continuidade a essa interlocução. Inclusive, aqui na casa, a gente está se esforçando para que esse momento que a gente vive agora de transição de regimes, né, a gente consiga ter na mesa aquilo que é prioritário para o Estado. E nós aqui, todos os deputados dessa Comissão de Educação, vamos trabalhar para que essa recomposição de quadros seja tratado como uma das prioridades. Então, vou chamar o deputado Valdeck, na sequência, a Comissão das 30 Horas com a Cristiane e com a Jéssica, e aí na sequência eu chamo novamente o deputado Sérgio Fernandes, que tem sido um dos que também tem se empenhado aí junto conosco nessa batalha pelas 30 Horas. Então, deputado Valdeck Carneiro. Obrigado, deputado Flávio Serafini, é que nesse momento eu estou na Comissão de Tributação com a apresentação do secretário de Fazenda sobre um novo regime de recuperação fiscal, que aliás nos interessa muito também no contexto dessa discussão aqui, e também na Comissão de Direitos Humanos, que hoje tem uma nova sequência de oitivas em relação àquele episódio dramático, a maior violência da história da polícia no Rio de Janeiro, que foi a chacirinha do Jacarezinho no dia 6 de maio. Então, por isso que eu estou atrapalhado hoje, mas eu queria e agradeço a Vossa Excelência, aliás, a sua introdução me contemplou inteiramente, né, a Vossa Excelência e o deputado Sérgio Fernandes, o conjunto... Um momento, deputado Valdeck, um momento, deputado Valdeck, peço para Lourdes, por favor, que feche o microfone. Oi, Lourdes. Desculpa, Flávio, vou fechar. Obrigado. Deputado Valdeck. Não, eu estava dizendo que a sua introdução me contemplou bastante, na verdade, a Comissão de Educação como um todo, mas os nossos mandatos e o mandato do deputado Sérgio Fernandes temos acompanhado muito de perto essa pauta. Eu vivi uma experiência, vivi uma experiência como gestor em Niterói, de imigração também, de regime de 16 para 22 horas no município de Niterói, que foi bem sucedida com professores da rede municipal do Fundamental 2. E é importante ressaltar o Gustavo Miranda e o Flávio, falando pelo CEP, já se manifestaram? Quero naturalmente saudar a equipe da Seduc, não só o secretário Alexandre Vale e toda a equipe, a subsecretária professora Joílza, que é preciso reconhecer e eu tenho feito isso, embora possamos ter diferenças, mas o secretário Alexandre Vale tem se mostrado muito aberto ao diálogo e eu quero fazer questão de registrar esse aspecto que é muito positivo. Nesse sentido, feitas essas saudações, eu quero dizer que evidentemente que esse projeto contribui para enfrentar uma das dimensões da precarização das condições objetivas de exercício do magistério, que são essas horas extras, chamadas de dupla regência, chamadas de GLP, mas que ao fim e ao cabo são demandas do Estado, Flávio, demandas do poder público, na verdade o Estado precisa disso, a Seduc precisa dessas cargas horárias extraordinárias, mas em vez de mexer com o regime de trabalho do professor, em vez de dar respostas em termos de contratação de novos quadros efetivos, acaba, isso é histórico, não é de agora, isso é histórico, acaba jogando ênfase, jogando peso na GLP, que como já se disse aqui, originalmente deveria servir para cobrir demandas eventuais, professores que saem em licença, maternidade, professores que saem em licença para estudos, enfim, situações excepcionais tratadas e respondidas por um dispositivo excepcional, mas ao longo da história, acabou que esse dispositivo excepcional virou algo recorrente e com desdobramentos difíceis para o professor no final da sua carreira, porque muitos atravessam toda a sua trajetória docente na rede, ou quase toda, com a sua matrícula efetiva e com carga horária adicional, muitas vezes superior à sua carga de origem e ao final da sua carreira, no momento da aposentadoria, Sérgio, eles não têm os proventos correspondentes a essa carga horária trabalhada, Flávio, ao longo de 10, 15, 20 anos. Isso é uma profunda injustiça. Nesse sentido, o projeto é uma resposta, não é a resposta que resolve tudo, mas é uma resposta importante. Eu queria apenas enfatizar para a equipe da Seduc, e gostei de ouvir o secretário Alexandre Valle falando da composição de um comitê, uma comissão, enfim, para definição dos critérios, com participação ampla. Eu fiz algumas emendas ao projeto, mesmo tendo participado com o Flávio da sua concepção desde o início, eu fiz algumas emendas, primeiro, que a gente não perca de vista, é importante demarcar, não perca de vista o disciplinamento da Lei Federal 11.738, de 2008, que é, professora Joílza, o piso salarial do magistério. É muito importante essa lei federal, portanto, aplicável em todo o território nacional, e é muito importante que a migração leve em conta a lei do piso salarial nacional do magistério. Enfim, correspondente, compatível, com a carga horária do professor. Outra emenda que eu fiz que me parece importante é justamente sobre essa comissão, professora Joílza. Eu faço uma proposta nesse sentido, o texto da minha emenda inclusive pode ser subemendado e aprimorado com os acréscimos que a Seduc pensou em fazer, ouvi o secretário falando do Ministério Público, da própria Comissão de Educação, enfim, não há problema, mas a minha emenda 31 é justamente no sentido de garantir que haja no processo de regulamentação da lei uma vez sancionada, que haja essa instância colegiada garantida a representação do CEP e que se houver outras representações. Melhor ainda, Flávio, para que a gente possa ter uma formulação colegiada dos critérios que vão presidir a definição dos professores que migrarão de regime. Outra coisa que eu quero destacar é sem dúvida alguma a importância do regime previdenciário. Flávio e eu saímos agora de uma CPI que o Flávio presidiu, eu fui o relator sobre o Rio Previdência, esse é um tema sensível no Estado, é muito importante que a gente não tenha qualquer tipo de interferência no regime previdenciário vigente do professor, independentemente da mudança do seu regime de 16 para 30 horas. E também, deputado Noel de Carvalho, que é um veterano com muita experiência e foi secretário de Educação, e também deixar muito claro, às vezes as coisas parecem óbvias, professora Joílza, mas é muito bom que o texto da lei registre de maneira literal. Nós estamos falando, Flávio, de uma mudança de regime de trabalho, de regime de trabalho, ou seja, mesmo que a secretaria trabalhe com tempo de transição, mas a partir de um certo momento o regime de 30 horas passa a ser o regime de trabalho do professor que migrar, não é? Não é uma coisa transitória, não é uma coisa temporária, não é um apêndice, ele migra de regime de trabalho de 16 para 30 horas se cumpridos todos os requisitos fixados pela lei e pelo ato regulamentador. E por último, é sempre bom lembrar que é uma luta antiga da Comissão de Educação, que é aquele princípio segundo o qual é sempre muito desejável que a carga horária docente possa ser exercida mais das vezes ao máximo na mesma unidade escolar. Essa é uma luta antiga nossa na Comissão de Educação para evitar essa pulverização de agendas docentes do professor em várias escolas, isso é muito importante ressaltar. Enfim, queria fazer essas contribuições e dizer que de fato, como diz o Flávio, esse é um projeto que contribui para a desprecarização do trabalho docente no âmbito da rede estadual e não é incompatível, não é incompatível, absolutamente incompatível com a demanda por concurso público, até porque essas cargas horárias trabalhadas hoje sob o regime da GLP serão as mesmas cargas horárias trabalhadas após a migração, portanto, as vacâncias existentes, e o Flávio as quantificou aqui com precisão, desde o regime de operação fiscal, as vacâncias existentes seguirão sendo vacâncias e, portanto, esse projeto nada tem a ver com a supressão ou com o adiamento ou com a procrastinação do Instituto de Concurso Público. Eu quero dizer que vou me dedicar aqui ao debate na tributação porque os próximos seis meses, Flávio, você acompanhando a Bepalto, o Sérgio também, o Noel, os próximos seis meses serão decisivos que o Rio de Janeiro vai entrar no regime de recuperação fiscal por dez anos, por dez anos e vai fazê-lo em função do projeto que ele vai apresentar ao Ministério da Economia nos próximos 180 dias. Portanto, o que constar nesse projeto é o que vai balizar esse período de dez anos para o serviço público estadual. Então é muito importante que a gente fique muito vigilante, que a Seduc, inclusive, fique muito vigilante sobre os itens que interessam à Seduc fazer constar no projeto que vai fundamentar a adesão do Estado ao novo regime porque a gente enfrenta já um represamento de demanda do serviço público estadual, de recomposição das perdas inflacionárias, de planos de cargos que existem, mas que não são praticados na íntegra, com vários dispositivos congelados. Eu vou concluir, vários dispositivos congelados, carreiras que nem tem plano de cargos enfrentados ainda. Se a gente, além disso, atravessar um período de dez anos com mais dificuldades, vai ser difícil. Então eu queria concluir a minha fala, me alonguei, me desculpe, mas assim, dizer da importância do projeto e foi razoável, foi muito razoável. O secretário ter pedido para tirar de pauta por um tempo, já que acabou de chegar, mas agora estamos avançando para produzir um texto consensual, isso me parece muito importante. Obrigado, deputado Valdeck. Saliento que a SEDUC tem tido, inclusive, nos últimos anos, dificuldade para fechar seu orçamento, porque não tem valorizado os profissionais de educação na medida necessária, não tem tido como, na verdade, inventar gastos, porque tem que investir o mínimo constitucional necessário e o orçamento tem acabado sendo desviado para outras áreas. Então, a SEDUC hoje tem um termo de ajuste de gestão firmado para investir de fato o que é necessário e a gente não tem dúvida que a melhoria no vínculo do profissional com a rede é parte fundamental disso. E essa comissão de educação vai estar à disposição do CEP, dos profissionais de educação, da secretaria, para que nessa entrada do Estado para esse novo regime conste ali de forma bastante objetiva as ações que serão fundamentais para que a educação cumpra plenamente seu papel, lembrando que a gente está num momento de pandemia onde o impacto sobre a educação ainda não pode sequer ser medido, mas que a gente sabe que a superação desse impacto vai se dar através de investimento de dedicação. Então, eu vou passar a palavra agora para a Jéssica Freitas e a Cristiane Belga que fazem parte da comissão das 30 horas. Sempre que tem uma pauta específica dos profissionais de educação e são montadas comissões que ajudam no debate junto com o CEP, junto com os diretores, junto com as outras representações, contribui muito para o debate. Então, bem-vindas, o papel de vocês foi muito importante em todo esse debate e lhes passo a palavra. Obrigada, deputado. Eu sou a professora Jéssica Pereira. Eu sou participante da comissão de negociação do movimento professores. Nós nos organizamos em janeiro desse ano justamente com o objetivo de tentar fazer a PL 3030 voltar a tramitar e ser aprovada. Eu gostaria de agradecer, vou falar um pouquinho rápido porque o tempo é curto, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate, desse diálogo que é tão importante para todos nós, profissionais de educação. Gostaria também de agradecer a atuação e o apoio que nós temos recebido do senhor deputado Flávio Serafim, também do deputado Sérgio Fernandes, do CEP. Gostaria também de agradecer a atuação que eu tenho visto e os esforços na área da educação do deputado Valdeque Carneiro. E gostaria também de convocar todos os deputados e deputadas dessa casa que não estão presentes, mas eu creio que irão assistir depois a audiência, a abraçar a causa da educação estadual do Rio de Janeiro. Nós estamos precisando muito do apoio de todos vocês. Não somente para a aprovação dessa PL, mas também para outras demandas que nós estamos lutando há muito tempo. Bom, muito tem se falado da situação precária do professor de 16 horas. Eu gostaria de salientar um pouquinho essa questão. Porque a gente fala de precarização, mas eu gostaria de enumerar algumas coisas, algumas questões. Primeiramente, a gente está sem reajuste há oito anos. Nosso plano de carreira congelado. A gente tem uma defasagem em média de 43% ou 45%, se não me engano, de perda inflacionária. Nós não recebemos o piso federal da educação. Nós não recebemos o piso base. O salário do professor de 16 horas atualmente é R$ 1.179. Então, ele está beirando o valor do salário mínimo. Muitos professores da rede só têm uma matrícula estadual. Não tem nenhum tipo de vínculo com o setor privado ou mesmo com uma prefeitura ou outro governo. Eles vivem apenas com esse valor. Então, nós vemos que a situação não é fácil se a gente tenta suprir a nossa necessidade financeira através da GLP. Então, eu queria enumerar, eu vou até ler para não correr o risco de esquecer por que da GLP ser um trabalho tão precarizado. Primeiramente, o valor da GLP é R$ 24,50 por hora a aula. Porém, os professores não recebem auxílio de alimentação ou passagem. Esse valor, ele é cru. Então, dos R$ 24,50 a gente ainda tira desse valor a passagem e o valor da alimentação. não há pagamento de tempo de planejamento para a GLP. A gente faz o planejamento no tempo que nos sobra. O valor da GLP é cobrado, é contado, na verdade, junto com o salário e é cobrado em imposto de renda. o valor da GLP. Ele não é totalmente contabilizado para o pagamento do 13º e nós não recebemos nada do valor da GLP nas férias. E também, nós não somos cobrados para a Previdência, o que seria benéfico para o Estado e outra coisa, nós também não levamos a GLP para a nossa aposentadoria. e uma outra questão também muito importante é que se o professor ele tirar alguma licença médica que ultrapassar 14 dias, ele perde a sua GLP. Então, qualquer infortuno que o professor possa passar, por exemplo, quebrei um dedo, caí, tropecei na própria escola, o que acontece? O professor simplesmente perde aquele tempo de trabalho. Com isso, o que acontece? Tem uma precarização do trabalho do professor? Tem. O professor perde aquela renda extra? Ele perde. Outra coisa também, quem vai perder com isso é o aluno, porque o aluno não vai ter um vínculo com o professor. Às vezes, o aluno, em uma disciplina dentro de um ano, ele tem três ou quatro professores, porque o professor não consegue iniciar e terminar o ano letivo com a GLP dentro de uma mesma escola. Os professores com a GLP se desdobram em três, quatro, cinco escolas. Nesse ano, e no ano passado, devido ao sistema remoto, eu cheguei a conhecer professores que trabalham em 14 escolas. Por quê? Porque os tempos estão todos quebrados. Até mesmo por uma questão de organização, essa ampliação de carga horária para 30 horas seria extremamente benéfica. Outros benefícios, agora, que eu vou listar para a questão da PL, para a aprovação da PL 30-30, seria a implementação do um terço de planejamento, que é totalmente inviável com a carga horária de 16 horas, porque 16 não é divisível por três. Então, com essa ampliação para 30 horas, a gente acaba um pouco com essa discussão da implementação do um terço. O professor vai ter um tempo melhor para poder fazer o seu planejamento. O professor vai poder se dedicar a uma ou, no máximo, duas escolas. o professor poderá ter agregado e respeitado todos os seus direitos, ele poderá contribuir com a Previdência, ele poderá ter a sua aposentadoria proporcional, ele vai poder contar com o seu dinheiro no 13º, com o seu dinheiro nas férias, ele vai receber o vale alimentação e o auxílio de passagem referente à sua carga horária que vai ser estendida e ele também não precisa se preocupar com tirar a licença médica, porque muitos professores já foram trabalhar eu mesmo, operei o meu braço em janeiro para não correr o risco de ficar sem GLP. Eu fui trabalhar com o meu braço cheio de pontos para eu não perder a GLP. Então, não é só um trabalho extremamente precarizado, muitas das vezes é um trabalho desumano porque nós, professores, estamos com medo. A gente tem medo de ficar doente, de tirar um tempo de descanso porque a gente vai perder aquela GLP e a nossa complementação de renda. Todo mundo sabe hoje em dia que com um salário mínimo fica muito difícil de ver. Então, nós estudamos, fizemos a nossa graduação, muitos de nós somos pós-graduados e nós fizemos o concurso, estudamos para o concurso, não nos foi ofertado para muitos de nós, não foi ofertado a carga horária de 16 horas, para muitos professores, muitas disciplinas só teve o concurso de 16 horas, para algumas outras disciplinas ocorreu sim o concurso para 30 horas e a gente fica preso nessa, em toda essa questão. Então, essa ampliação será benéfica para todo esse movimento para os professores. Outra questão também, o professor, ele vai poder ter um pertencimento, um sentimento de pertencimento à escola, ele vai poder criar um vínculo com a unidade escolar, com os gestores da escola, com os alunos, ele vai poder produzir melhor, ele vai poder ter, oferecer aos seus alunos uma educação de muito mais qualidade, uma educação muito mais eficiente, ele vai poder participar durante todo o ano letivo de todos os projetos escolares, ou seja, nós vemos essa ampliação de carga horária, por mais que pareça ser uma coisa muito pequena, mas nós que trabalhamos, que participamos do chão da escola no dia a dia, nós vemos isso de uma maneira muito especial e com um grande alívio. Parece pequeno, volto a dizer, mas para nós é um grande alívio. Só da gente não ter que trabalhar em cinco, seis escolas diferentes, só da gente poder dormir à noite, sem ter medo de chegar na escola no dia seguinte e ver um outro professor e descobrir que a gente perdeu aqueles quatro tempos de GLP, aqueles cinco tempos de GLP, porque é isso que acontece com a maioria de nós, já é um alívio muito grande. Então, mais uma vez, eu gostaria de solicitar a todos vocês que, por favor, pensem com carinho nessa PL, nos ajudem e gostaria também de ressaltar a importância de que essa extensão da carga horária, essa migração para 30 horas, não seja uma coisa temporária, mas que isso seja contado também na nossa aposentadoria, mesmo que de maneira proporcional. Então, mais uma vez, eu gostaria de encerrar a minha fala, mas agradecer a oportunidade de estar participando de um debate tão importante quanto esse. e eu acredito que todos vocês estão fazendo história nesse momento e todos os deputados e deputadas serão lembrados por todos nós da educação através da aprovação dessa PL. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Concordo muito com você, só não concordo no ponto que você acha que pode parecer pouco, porque a gente sabe a importância disso, não parece pouco não, todos sabemos. Então, Cristiane vai complementar, peço aí um pouquinho de brevidade, com a palavra Cristiane Belga. Primeiramente, bom dia a todos, complementando a fala da colega Jéssica, é muito importante para todos nós, professores, a aprovação da PL, que é um primeiro passo, rumo à valorização que o profissional de educação da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro tanto necessita nesse momento, é claro que isso não extingui outras lutas, precisamos também do reajuste salarial, precisamos de outras melhorias, mas nesse momento, até por uma questão isonômica da unificação de cargos, é algo que também vai beneficiar a Seduq, a carência, como o deputado Serafine já apontou, é enorme na rede, esse ano nós tivemos 15 mil vagas ofertadas de GLP, e mesmo assim não foi suficiente para suprir a carência da rede, foi aberto o contrato temporário, isso mostra que existe um buraco na rede, a GLP, ela suple apenas temporariamente a carência da rede, já que nos meses iniciais do ano letivo, a gente, geralmente as escolas começam, já com aquele problema novamente de carência de professores, então a migração ela vai ajudar primeiramente a Seduq no suprimento da carência de profissionais de ensino, sem extinguir, claro, a chamada de concursados, que é importante também a gente reconhece. Além disso, a questão do um terço de planejamento que não vem sendo respeitada, vai conseguir também ser sanado esse problema, tendo em vista que com a migração para 30 horas a gente vai ficar em regência de sala de aula por 20 horas e teremos 10 horas de planejamento, tá? A gestão escolar também vai ser beneficiada, porque anualmente é um fluxo enorme de professores nas unidades escolares, então vai acabar com esse rodízio, vai beneficiar no sentido de que o professor vai criar o vínculo com a unidade escolar, com o aluno, cabe salientar aqui que todos nós sabemos que existe uma evasão enorme de alunos na rede estadual e isso se dá por essa confusão, pela carência ou pela rotatividade de profissionais da rede de ensino, tá? Com relação a gasto, como o deputado Serafini também apontou, além de não representar um gasto novo nesse momento, já que esse gasto já existe com o pagamento das horas extras, existe verba no Fundeb suficiente para implementar essas 30 horas, cabe salientar também que o profissional que migrar, ele vai contribuir mais, né, então, seria benéfico para ambos os lados. Por fim, para não me alongar muito, já que o deputado pediu brevidade a respeito, talvez, deputado, fosse interessante, que a gente, não seria interessante a gente ter acesso ao texto na íntegra aqui na audiência para ampliar esse debate, ao texto da PL, e por fim, eu gostaria de solicitar, caso possível, a participação, a nossa participação, no comitê que vai definir as regras para a migração. A gente gostaria de continuar participando desse debate, e agradecer muito pela oportunidade que todos estão nos dando, né, de externar e representar milhares de professores que necessitam do apoio, do carinho de vocês, então, gostaria de contar com a sensibilidade de todos para essa questão, que é uma questão muito importante rumo à valorização do profissional da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. Muito obrigada. E aí, Cristiane, muito obrigado pela sua contribuição. Vamos trabalhar para que esse texto esteja disponível o mais cedo possível. A gente tem o antigo substitutivo, né, que agora vai ser readequado, está sendo readequado pela nova equipe da SEDUC, quando a palavra voltar para ele, eles vão poder falar sobre isso, junto com o presidente da CCJ, o projeto está no parlamento, então, nesse momento, na verdade, o parlamento é que define essa redação final, mas, obviamente, isso vai ser feito em conjunto com a secretaria. Então, passo agora a palavra para o deputado estadual Sérgio Fernandes. Bom dia, presidente, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeck, demais presentes nesse debate, nessa audiência pública. Acho que muito já foi falado, muito já foi esclarecido e queria iniciar a minha fala realmente parabenizando o secretário Aristóteles Vale, por tão logo ele tenha assumido o cargo do secretário de Educação, tenha entendido a preocupação e a importância desse projeto de lei e aberto esse canal de diálogo com toda a equipe da secretaria que eu venho acompanhando, vem se debruçando dia e noite nesse projeto de lei para que a gente tenha um texto final execuível, para que o mais rápido possível esse texto após aprovado e sancionado pelo governador possa dar seguimento nas ações para que efetivamente a migração venha a acontecer. Esse texto ele vem corrigir muita coisa. A própria GLP que vem sendo ao longo dos anos distorcida porque ela é temporária e temporal, ela não pode ser permanente e atemporal. a GLP ela foi criada para você cobrir espaços específicos durante determinado período de tempo e um concurso que foi celebrado e realizado lá atrás de 16 horas que foge um pouco ao que a gente entende de importante para uma boa educação, para os próprios professores estarem mais tempo, criar mais vínculo com a escola, ter toda a questão do pertencimento da escola, da relação com o aluno. acaba que a 16 horas junto com um terço de planejamento o professor acaba se dedicando muito pouco à própria Secretaria de Educação e ao seu papel principal que é educar os nossos jovens, os nossos alunos e vai buscar outras matrículas, vai buscar inserção no mercado privado e isso de uma certa forma é muito ruim. Então, é um projeto de lei que vai ajudar a valorizar os professores porque eles com a carga horária de 30 horas passam a ter um vencimento maior no final do mês ocorrendo essa migração, mas ao mesmo tempo vai permitir que a Secretaria de Estado de Educação tenha um melhor planejamento nos horários e na atuação desses professores, tendo um controle maior, como já foi dito nessa audiência, para que essa carga horária possa ser dividida em no máximo duas escolas, para que esses professores possam realmente se identificar, criar vínculo, estabelecer aquele carinho, aquela dedicação pessoal com a escola e com os alunos. Isso é fundamental para a gente que luta e acredita muito numa educação de qualidade e é um projeto de lei que lá de 2020 ficou um tempo parado, mas essa nova gestão junto com a Comissão de Educação, o presidente Flávio Serafini, eu, Valdeck, a gente conseguiu fazer ele tramitar, o secretário entendeu a importância desse projeto, os benefícios que ele traz e a distorção que ele vai corrigir, que é uma distorção antiga na rede que afeta tanto os professores como também a própria Seduc ao se organizar dentro do calendário escolar e dentro das lacunas que existem, a gente não pode permitir em hipótese alguma que a GLP se torne um remédio permanente, a gente deve usar a GLP da forma como ela foi criada, porque o professor que se dedica 30 horas à rede estadual não poder levar isso para o seu décimo terceiro, não poder ter os benefícios previdenciários, isso é muito ruim, é um processo de desvalorização, de desestímulo ao profissional da educação e aqui nessa comissão na Alerja a gente vem colocando o nosso mandato à disposição dos profissionais da educação para justamente o oposto, a gente vem buscando essa constante valorização, a gente sabe do tempo que esses profissionais estão sem aumento, a gente tem os limites e os impeditivos da lei de recuperação fiscal, mas a gente vem avançando no diálogo para valorizar esses profissionais, então a aprovação desse projeto de lei que com certeza vai ser aprovado, vai ser sancionado pelo governador, ele vem não só corrigir o participação, mas buscar mecanismos de valorizar não só o professor, mas também toda a rede estadual de educação, que eu tenho certeza que com 30 horas vamos ter professores mais dedicados, com maior sentimento de pertencimento da rede, da escola em que está atuando, e mais animado, mais empolgado para estar dentro de sala de aula, fazendo o que eles fazem de uma maneira fantástica, que é transferir conhecimento e garantir a aprendizagem dos nossos alunos, então, parabenizar a todos pelo debate, parabenizar a Seduc pela sensibilidade de entender a importância desse projeto de lei e realmente se debruçar para que a gente possa avançar e buscar uma solução, de aprovar o projeto e tão logo ele seja sancionado, seja colocado em prática, com a criação do comitê, para que as regras possam ser claras e que a gente possa acompanhar esse passo a passo para que a migração ocorra o mais rápido possível, então, acho que são essas minhas contribuições, dentre outras tantas que já foram apresentadas aqui nessa audiência pública, acho que parabenizar o diálogo e o debate da comissão com os profissionais de educação e com a Seduc que tem se colocado sensível e à disposição para debater esse tema tão importante e eu espero muito que na semana que vem a gente possa estar celebrando mais um passo com a aprovação desse projeto, posteriormente a sanção do governador e aí sim a gente poder ver a migração efetivamente ocorrer e a gente vai estar brigando e acompanhando para que isso aconteça. Obrigado, presidente, obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado Sérgio Fernandes. Eu vou passar a palavra agora para a Celinha, representante da ADERJ. Antes, eu só quero destacar aqui que a deputada Marta Rocha, o deputado, a deputada Dani Monteiro, o deputado Rubens Bontempo, todos eles justificaram as ausências aqui nessa audiência pública, a gente está na fase fechamento do semestre aqui na ALERJ, então as agendas estão muito intensas, nós temos audiências públicas, oitivas, tudo correndo em paralelo aqui com essa nossa audiência e aí os deputados vão se revezando ao participar aqui. Então, vou justificando aqui as audiências dos deputados, o deputado Leomar Coelho também, também é membro da Comissão de Tributação, eu vou justificando aqui os demais deputados ao longo aqui da audiência, além desses quatro que eu já citei. Então, Celinha, com a palavra, obrigado pela presença. Obrigada, agradeço o convite em nome da DERJ, gostaria de agradecer aos deputados, o Flávio Serafini, o Aldec, por essa legislação tão importante para a valorização dos profissionais. Eu sou uma professora Tóquio 16 horas, então, estou representando a DERJ hoje, mas gostaria de iniciar dizendo da importância dessa migração, enfatizar o que a Jéssica e a Cristiane falaram, que não é uma majoração no salário, essa complementação, ela é, essa migração, ela é importante para garantir que a gente tenha essa função dentro de uma mesma escola, enfim. Então, quando você pensa numa migração de 16 para 30 horas, como elas bem colocaram, a gente já resolve um problema de um terço, né, mas eu gostaria que fosse pensado, eu não sei, se pelo GT que elas estão discutindo, se a gente pode discutir isso. Na implementação lá no Comitê das Regras, já coloco também a DERJ à disposição, como a Jéssica fez para participar desse comitê, e aí gostaria que os deputados, Flávio, o Valdeck, o Sérgio, que estão, né, nessa frente, pensassem como nós podemos fazer, porque a gente, a DERJ traz duas questões hoje. Primeiro, no momento que o professor migra 16 horas para 30 horas, eu, como diretora, faço um quadro de horários para o professor, e vou colocar lá 12 tempos para um professor de 16 tempos, 20 tempos para um professor de 30 horas. Como é montado um quadro de horários? Ele é montado de acordo com a planilha classificatória, que leva em consideração a antiguidade do professor na escola. Então, a gente precisa pensar juntos com essa migração, o professor 16 horas, ele mantém a entrada dele na escola ou ele vai entrar na planilha classificatória como um professor novo, ele vai entrar na planilha como um abaixo, né? Então, assim, eu acho que Cristiane, Jéssica, Flávia, a gente pode pensar nisso, tá? Porque isso vai mudar muito a vida do professor, porque se um professor é 16 horas e ele é o primeiro da planilha classificatória e tem 30 professores e ele vai para o último, ele certamente vai decidir não migrar. Então, essa questão aí é muito importante até para a decisão do professor de migrar ou não. Então, eu acho que a gente precisa começar pensando por aí, tá? Para a questão da gestão, como elas colocaram, vai ser excelente, porque a gente vai poder montar um quadro de horários fixos. Hoje, nós temos uma carência imensa da escola que eu gerencio, né? que eu estou diretora, a nossa carência é quase que 60% de GLP, então, a gente monta um quadro de horários que não consegue nem completar o terceiro ano com os professores da casa. Então, a gente precisa realmente dessa ampliação, vai ajudar muito para a escola, para a continuidade pedagógica dos alunos, como elas colocaram. Para mim, assim, não tem mais discussão sobre os benefícios desse projeto, né? Já está claro e ratificado. E gostaria de solicitar o deputado Flávio, o Valdeck, o Sérgio, acho que o Valdeck já saiu, né? Que vocês pudessem pensar, a Secretaria de Educação também, que vocês pudessem pensar, nesse momento que a gente está colocando emendas, como o Valdeck colocou a emenda 31, eu gostaria que vocês pensassem na função de diretor. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós, professores, temos que passar por isso. Hoje, nós temos, com muita luta, um processo consultivo, né? Que diz que o diretor, ele vai ser eleito por um mandato somente com mais uma renovação, né? E depois, a gente tem que passar para outro professor. Então, a tendência é essa variação de diretores na função de professores na função de direção. Então, o que acontece hoje com um professor 16 horas, com menos cargo-horário, 30 horas, quando assume uma direção? O seu salário fica completamente defasado em relação aos outros colegas. Posso dar a minha própria experiência, eu sou com a professora DOC em 16 horas, e o salário, como a colega colocou, R$ 1.179, o salário inicial. Eu, hoje, com a gratificação, sei que não vou propor aqui um aumento de gratificação, porque sei que não vamos conseguir agora isso, seria uma utopia, mas eu gostaria de solicitar que fosse pensado numa complementação de cargo-horária para a função de diretor, para que complemente as 40 horas. Por quê? Hoje, eu recebo um salário menor, eu, como diretora-geral da unidade, todos os diretores-gerais de 16 horas, recebemos um salário final menor do que os meus adjuntos, por exemplo, eu ganho, vamos supor que eu ganho R$ 4.000 e minha adjunta que é 40 horas ganha R$ 7.000, porque ela já é 40 horas e mesmo a minha gratificação sendo, a gratificação hoje de um diretor-geral de uma escola A está em torno de R$ 2.600, que é um absurdo, é muito pouco, mas isso a gente discuta em outro momento. E de uma adjunta é R$ 1.200, enfim, R$ 1.400. Então, a gente precisa pensar que existe uma complementação transitória, porque aí, para não gerar o aumento de despedas, no momento que o professor for desligado da função, ele volta a receber conforme a carga horária dele. O que não dá é para um diretor que é 16 horas, receber um salário de 16 horas, trabalhar 40 e a gratificação não complementa isso. Então, isso perde até o princípio da isonomia, porque os diretores, como é o meu caso, de vários colegas, a gente recebe em torno de R$ 3.000, R$ 4.000 a menos do que os próprios adjuntos. Então, eu gostaria, Flávio, de solicitar isso para você, tá? Deputado Sérgio, que estão aqui, a Seduc, que pensem conosco, se a gente puder, até coloco à disposição, a gente já tem um trecho pronto que a gente pode dar para vocês para incluir com alguma emenda, enfim, alguma coisa, para que a gente tenha uma complementação de carga horária para 40 horas que seja transitória enquanto estiver atuando na função de 40 horas. E aí, agradeço a vocês demais pelo empenho da Seduc, que está de bruçada sobre isso, o GT que está discutindo, e aí já me coloco de antemão à disposição da Jéssica, da Cristiane, do Flávio, do Gustavo, vou deixar meu telefone no chat, e se vocês quiserem, a gente podem contar comigo aí nos debates futuros para essa, para essa contribuir, para essa legislação ser aprovada, e também trabalhar do comitê da implantação das regras, tá bom? Obrigada. Obrigado, Celinha, importante contribuição sua, da DERJ, a gente também está muito preocupado com o exercício da função de diretor, que é um, cada vez mais importante, especialmente depois da consolidação do processo da escolha democrática, não sei, me parece inicialmente que para perseguir essa demanda que você nos traz, o caminho não é mexer nesse projeto, mas uma discussão específica sobre esse tema, e eu já, de antemão, me comprometo a realizar uma audiência pública sobre esse tema, que eu acho que é muito pertinente, e que você está coberta de razão, a gente tem que buscar como dar uma resposta para essa questão, então, tem nosso compromisso, acho que é muito importante, os diretores hoje acumulam várias tarefas, carregam um piano enorme, é uma função estratégica para a Seduc, para a comunidade escolar, e a gente também vai se debruçar sobre essa questão. Então, o deputado Noel de Carvalho está aqui presente conosco também, deputado, eu estou intercalando aqui a fala entre as representações e os parlamentares, vossa excelência pode fazer uso da palavra agora? Com certeza e com prazer, eu estou também prestando muita atenção nas falas todas, e da professora Celinha Coelho, também diretora, também me impressionou muito, porque eu concordo inteiramente com todos os raciocínios, não só concordo com o raciocínio, mas eu acho que a educação é a ferramenta mais importante, mais fundamental para a construção de um futuro melhor para o mundo inteiro. Quando fui prefeito por 10 anos, eu percebia que a gente conseguia fazer saúde mais eficientemente através da educação do que através da Secretaria de Saúde. A gente conseguia fazer limpeza pública da cidade de forma mais eficiente através da educação do que através do departamento de limpeza urbana. educação é a coisa mais fundamental que existe. Eu tenho prestado muita atenção no seu trabalho, Zerafili, e tenho uma esperança enorme de que esse seu esforço vá produzir resultados muito importantes para que a gente construa um futuro melhor para o nosso Estado. Eu defendo inteiramente essa migração para 30 horas. Acho até que se fosse uma coisa que o professor concordasse, que a gente pudesse até migrar para 40 horas, como sugeriu agora a diretora, que valesse também para os professores que fizessem e que esses valores fossem incluídos no salário, fossem incluídos no décimo terceiro, na aposentadoria, na previdência, de um modo geral. Eu acho muito importante que isso aconteça. Portanto, eu sou inteiramente favorável a esse projeto. Conte comigo. E, além do mais, eu acho que, aumentando o valor do salário e a carga horária de professor, ele vai permanecer mais tempo na mesma escola ou na mesma região e vai valorizar, como disse você, Serafine, vai valorizar a própria carreira de professor estadual, vai ser uma carreira mais importante, mas de maior peso para ele também, etc. E que isso vai trazer o professor para uma permanência maior na sua própria escola ou na sua própria região, pelo menos. Isso cria uma convivência mais íntima, mais humana, mais pessoal com os alunos e com os familiares desses alunos e com a comunidade do entorno dessa escola. o professor vai aprendendo muito daquilo que acontece no seu entorno, daquilo que acontece com a família do seu aluno e aí começa a influenciar positivamente na construção de uma situação de melhorias da situação de um modo geral para o aluno, para a família dele, para a comunidade do entorno dele. Porque se o professor tiver que ficar quicando, trabalha 16 horas aqui, depois 16 horas no outro bairro, depois 16 horas em uma escola particular não sei aonde, tem a mobilidade que é complicada e, além do mais, dificulta a convivência mais íntima, mais profunda, mais pessoal, mais amigável com toda a comunidade do entorno. Isso, com certeza, produzirá resultado muito melhor do que a gente está assistindo hoje. Então, eu torço muito e sugiro até, professor Afeni, que você mergulhe mais fundo ainda nesses assuntos e a gente, tente contaminar o entorno, até o nosso secretário de educação que está aí, mas até contaminar as outras próprias secretarias, como o secretário de fazenda que também está nos assistindo aí, a gente compreender a importância da educação. É a coisa mais fundamental que existe e é aí que a secretaria de fazenda tem que arranjar recursos para poder financiar essa construção e as outras secretarias e o próprio governador, que é um cara sensível, também compreenda isso e permita até para os professores que queiram em vez de 30, 40 horas. Desculpa aí. Obrigado, deputado Noel de Carvalho. Obrigado pela sua contribuição. Destaco que a presença de vossa excelência engrandece a nossa comissão. O deputado Noel de Carvalho foi secretário de Educação do Estado no período 93, 94, período em que o Rio de Janeiro viveu ainda a experiência dos CIEPs, que é, sem dúvida nenhuma, o maior projeto de educação construído no Brasil nas últimas décadas. A gente aqui no Estado do Rio de Janeiro hoje precisa rediscutir um projeto para a nossa educação que tem um impacto que teve os CIEPs. Se a gente já vinha com muita dificuldade após essa pandemia, onde a gente sequer sabe qual vai ser o nível de desescolarização, a gente vai ter que sair do mais do mesmo e buscar novos caminhos para fortalecer aqui a nossa educação. Agradeço as suas palavras, viu, Serafim? Apenas lembrando que quando o governador me convidou para ser secretário da Educação, o Rio de Janeiro tinha tirado nota zero em educação e último lugar no ranking nacional. E a gente, um ano depois, conseguiu levar o Rio do fundo do poço para o primeiro lugar na avaliação do MEC. Nota 10 e primeiro lugar no ranking nacional. Agora, com a contribuição fundamental dos professores. Eu me lembro até que alguns professores que me criticavam diziam assim, você pensa que a educação é uma geladeira cônsul, tudo bota na cônsul, tudo bota na cônsul, porque a gente fez realmente muita coisa e a gente explorou muito os pobres professores, coitados, trabalharam demais, mas conseguiram dar esse salto de zero para 10 e de último lugar no ranking nacional para primeiro lugar no ranking nacional. Eu cada dia mais sou apaixonado pelo professor. Obrigado, deputado. Passo a palavra agora para o representante da UPE, Sindicato, professor, doutor Stelling. Bom dia, bem-vindo à nossa audiência. Bom dia, deputado Serafine, presidente. Bom dia, deputados, não estando, Valdeque Carneiro, Sérgio Fernandes, do Estado Noel, às secretarias de Estado de Educação e também da área de Finanças, ao secretário que esteve presente, isso é muito importante, como o senhor bem salientou em certa altura, a importância do representante gestor da Secretaria de Educação, a todas as demais representações. Não seria redundante, porque creio que todos que falaram até aqui falaram com extrema pertinência e propriedade. Todos que aqui estamos sabemos exatamente quais são os problemas que têm causado um grande déficit na qualidade de vida do professor e que esse professor é um herói, porque ele não deixa cair, na verdade, a qualidade da educação, mesmo com tantas situações que são adversas. Nós parabenizamos o mandato do senhor, deputado Serafine, e dos demais, que estão realmente à frente de uma medida que nós sabemos que é uma questão até de justiça, na medida que, de fato, como precedentes falaram, a questão da própria GLP, que se torna, pelo vício, pela demora e pela intensidade de tempo, uma coisa absurda. Alguns dos precedentes, eu não me lembro exatamente quem comentou, que há 12 anos a pessoa dispunha disso, só que na hora da aposentadoria, a redução é drástica, porque não há direitos incorporados. E, certamente, a oficialização de uma maior carga horária, democraticamente também, claro, porque não é um ponto obrigatório, isso também é importante, é uma questão republicana. De toda forma, os direitos sendo mantidos, o respeito ao nosso plano de carreira, porque isso é uma coisa muito importante, se torna também um reforço importante nessa direção. o sindicato está aberto ao que pudermos colaborar, na comissão, enfim, com toda certeza. Lembramos sempre que os professores já concursados que aguardam é uma questão de direito, realmente de justiça, que sejam convocados, sempre o ingresso feito, evidentemente, através do concurso público, é uma questão democrática, que repito, republicana, que nós assim pensamos. e, como último ponto, para não me delongar, apenas citar um fato também que outros aí colocaram, a importância da recomposição de salários. Isso é muito importante. Entendemos perfeitamente a justiça de se tentar tirar uma situação que não é uma situação de dignidade para uma oficialização de carga horária onde o professor é contemplado com todos os direitos inerentes. Mas não podemos deixar de considerar que por cada hora trabalhada, ainda há um déficit imenso de oito anos praticamente que aí estão no salário do professor. Então, uma forma de dignificá-lo, certamente, é dentro do possível. Sabemos que vivemos um período muito delicado frente a essa questão das negociações do governo federal com o Estado a nível da parte financeira e fiscal. Mas vemos com bons olhos quando percebemos que muitos agentes, deputado Serafim, o senhor conseguiu agregar a nível dessa audiência como as representações da educação, a representação da fazenda, as demais representações de professores, deputados, enfim. Eu acho que é por aí, na visão do coletivo, do dialético, do debate, sempre com um prisma enorme, como entendemos, da democracia e do republicanismo que conseguiremos avançar. A todos os presentes aí, parabéns e caminhamos em frente. Obrigado. 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 Obrigado, professor Esteli. Lembra bem aí esse processo de desvalorização salarial que o conjunto dos servidores estão vivendo no estado do Rio de Janeiro. Eu quero destacar que na terça-feira agora a gente fez a última discussão sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem e eu consegui um acordo com o líder do governo, com o presidente da casa André Siciliano e uma emenda minha foi incorporada a LDO prevendo o envio de um plano de recuperação das perdas sofridas pelos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a LDO é só um primeiro passo, são diretrizes, então é uma diretriz geral o planejamento para a recomposição das perdas, mas com essa previsão na LDO a gente pretende lutar também para que esteja na LOA, para que esteja nessa pactuação dessa entrada no novo regime de recuperação fiscal, porque sem dúvida nenhuma a gente não pode continuar com os profissionais do serviço público como um todo com esse nível de desvalorização que estão hoje. Então, bem lembrado, é uma luta importante, sempre lembro que o estado do Rio de Janeiro e os servidores estão em um processo de empobrecimento, nesse período de 2014 para cá o salário mínimo teve um reajuste de quase 40%, isso foi mais ou menos também o que foi reajustado, foram reajustadas as aposentadorias do regime geral da previdência social e os servidores do estado do Rio de Janeiro só empobreceram os servidores de maneira geral e os professores em especial. Então, a gente busca desfazer isso, busca dar dignidade porque a gente sabe que servidores valorizados significam serviços públicos de melhor qualidade. E eu agora, então, vou repassar a palavra para a Seduc, mas sem antes partilhar aqui com vocês, ouvindo a fala da Jéssica e da Cristiane, eu me lembrei muito da minha própria trajetória como professor. Eu atualmente sou professor da Fundação Oswaldo Cruz, mas eu tenho uma trajetória na educação que começou como agente administrativo de escola na rede municipal de Niterói, depois eu me formei na sequência, passei por concurso do Estado, tinha uma matrícula de 16 horas, que na época era insuficiente para eu me sustentar, tentei pegar GLP na época, não consegui, fui convocado para um outro concurso de nível médio e tive que abandonar a minha formação porque aquele concurso de nível médio era um concurso numa universidade federal, o salário praticado na época era três vezes o que eu recebia no Estado com a carga horária de 16 horas e acabei tendo que largar a minha área de formação. Depois, obviamente, eu voltei, primeiro no setor privado, até que eu consegui ser aprovado no concurso para professor e pesquisador da Fiocruz, que atualmente é meu vínculo. Mas talvez lá atrás, se tivesse essa questão do vínculo de 30 horas, se houvesse essa possibilidade, eu não tivesse precisado nunca largar a minha área de formação, largar aquele que era meu sonho, que eu tinha me dedicado anos estudando para construir minha trajetória profissional. Então, eu gosto de olhar a educação sempre na visão dos diferentes atores. Eu que já fui agente administrativo, tanto na rede municipal, quanto na rede federal, já fui professor do Estado e atualmente sou professor e pesquisador na Fiocruz, eu sei as diferentes dores, as diferentes dimensões e sei como esse projeto é importante. É tanto para esse professor que se desmembra entre diferentes redes, quanto para esse professor que corre atrás de pegar o máximo de GLP possível para conseguir se manter sem nenhuma segurança. Você vê aqui o relato que foi dado da professora recém-operada tendo que dar aula. Isso é desumano, é com o profissional e isso prejudica a qualidade do ensino. Um professor que tem que se submeter a isso é um professor que trabalha infeliz, que não consegue manter o mesmo ritmo, que está sob pressão. Não é à toa que a gente tem um alto índice de saúde mental como causa de afastamento dos profissionais de educação. Essa pressão da precarização ela afeta inclusive a saúde se tornando contraproducente inclusive do ponto de vista financeiro. Então a gente não tem dúvida que esse projeto vai permitir uma desprecarização, é diferente do que a gente quer fazer em termos de valorização, de melhoria nas condições, mas já é um passo importante e a gente está muito satisfeito da Secretaria de Educação ter retomado junto com a gente a tramitação desse projeto que vai ser tão importante. Então eu passo a palavra agora para a subsecretária de Ensino a professora Joilza para que ela possa responder as questões que foram colocadas. Professora, eu relembro aqui algumas questões que apareceram no debate que se a senhora pudesse já fazer referência. Um, qual é a quantidade atualmente ofertadas de GLP? Dois, se já há aí uma nova redação ou se a Secretaria avaliou que a redação que vinha tramitando na LERJ pode ser mantida ou se vai ainda trabalhar numa última proposta. E três, eu gostaria que também vocês tivessem essa informação que eu tenho a última que eu atualizei de que a gente tinha já mais de 4 mil vacâncias no regime de recuperação fiscal para cá se vocês têm esse número mais atualizado. Se não, a gente depois vai encaminhar em um ofício pedindo essas informações atualizadas que é muito importante para entender o que está acontecendo com a nossa rede estadual de ensino. Então, bom dia, professora Joílza, passa a palavra. Bom dia, presidente, deputado Flávio Serafim, deputado Paulo Bedeck, deputado Daniel de Carvalho, deputado Sertinho, em função que debruçou isso sobre a questão da emenda 30, todos que estão participando dessa audiência. Bom dia a todos. eu quero ressaltar a importância desse momento, acho que enquanto professora da rede estadual de educação, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito significativo porque nós temos hoje um secretário que chegou aqui há três semanas, mas aberto ao diálogo, tivemos aí, eu acho que não estava nem nomeada ou se estive nomeada, foi pela manhã já estávamos nos encontrando aí com o senhor na produção da educação, acho que isso demonstra o nosso interesse em fazer o melhor pelos nossos colaboradores aqui da Secretaria de Educação. Nós estamos com certeza aqui para somar. quando o senhor coloca aí a questão da professora que tem que trabalhar operada, isso nos indivina também porque somos professora e jamais aceitariam uma situação dessas e quero também colocar aqui que nós estamos assim todos os nossos colegas subsecretários devruçados na intenção de ver as possibilidades e o melhor atendimento dessa lei. Eu queria pedir ao nosso companheiro Cristiano, professor aqui da não sei se é professor, mas que tem estado junto conosco fazendo todo esse processo de discussão da lei que é lá da subsecretaria de gestão administrativa para estar nos ajudando com relação às suas demandas colocadas. Quero dizer que nós estamos cuidadosamente em todas as escutas anotadas para passar ao nosso grupo de trabalho e ao nosso secretário para que as melhores respostas sejam encaminhadas e as emendas para efetivamente termos esse momento tão importante para a nossa educação que estamos migrando todos os nossos colegas interessados e que atendam as necessidades de serviço público e acho que é prioridade também. Queria só pedir uma licença para abraçar o diretor da UFIS também que está presente o professor do autor de tarde e o nosso abraço a todos os colegas muito obrigado professora recebo o nosso abraço também então vou passar a palavra aqui ao Cristiano para que ele possa responder a toda a parte técnica nós acompanhamos ontem a exposição dele está muito clara com relação a todas as questões que eu preciso obrigado deputado bom trabalho sucesso parabéns por essa audiência bom dia presidente deputado Paulo Serafini bom dia demais deputados e colegas servidores a gente já está nossa equipe já está conversando sobre esse tema nos últimos dias como o nosso secretário Alexandre Vale a nossa secretária falou reconhecemos integralmente toda a importância desse projeto todos os ganhos os benefícios que certamente surgiram para os nossos servidores e a nós aqui representamos técnicos nos cabe tornar essa possibilidade executível nós temos importantes desafios dentro dessa migração os desafios de ordens presidenciárias de ordens legais de ordens inclusive do próprio regime mas justamente com a importância dessa comissão lista nós chegarmos em todas essas soluções e aí eu fiz alguns apontamentos aqui principalmente sobre esses questionamentos respondendo agora o senhor presidente nós estamos sim cientes do texto inclusive de todas as emendas estamos estudando todas elas de maneira pormenorizada qual consequência cada uma dessas emendas traz para a operação da migração e que impacto ela traz também na operação escolar propriamente dita corroboram aquilo não trouxe exatamente o número dos desligamentos da secretaria durante esse período presidente mas é algo aproximado sim essa quantidade de 4 mil 5 mil profissionais e diante de todos os desligamentos possíveis podemos apresentar isso de uma maneira mais que digna um número exato também faço uma ressalva aqui também com os apontamentos do deputado Valdeck a importância da comissão a necessidade do respeito ao piso salarial certamente é uma das premissas mais basilares né para ter a realização desse projeto também eu queria um apontamento aqui muito importante a fala da diretora Serinha sobre essa questão da operação e de antiguidade dos nossos profissionais a medida que você majora a carga horária de um servidor você pode criar um impacto para aquele que inclusive está botado na unidade escolar numa classificação abaixo um segundo terceiro colocado e à medida que o primeiro colocado ele tem uma majoração da carga horária aquele profissional pode ficar sem carga horária de atuação dentro da escola então também todos esses casos devem ser analisados de uma maneira muito cuidadosa porque nós temos resolução que regulamenta a locação dos nossos profissionais quais são esses critérios e se esses critérios também não vão conflitar com os critérios da migração temos os desafios também do nosso regime de recuperação fiscal que também temos que nos deduzar sobre esse tema como a gente consegue construir isso uma vez que identificamos sim a necessidade de investimento opcional para a realização do projeto cada servidor nosso dependendo da classe e referência certamente que queremos e vamos garantir a adequação dele na referência antiga para que não haja qualquer preço financeiro na migração dos 16 para 30 tem um impacto diferenciado tem um investimento que deve ser analisado só que esse justamente será o espaço da nossa comissão basicamente a necessidade de todas essas esferas orçamentárias fiscais previdenciárias mas é importante também nós temos hoje servidores que ingressaram antes da emenda constitucional 41 que garante a paridade temos servidores após que é um outro regime então também temos que nos deduzar sobre o sistema previdenciário é importante também o Intervedência estar conosco nessa construção né o superintendente Alain também da Secretaria de Fazenda Secretaria de Fazenda da CEPLAC são órgãos também fundamentais para essa construção então nada mais que positivo para a nossa construção do que um colegiado para pensar sobre isso porque todos nós reconhecemos a importância do projeto e os benefícios que eles trazem para a educação estadual Obrigado Bom a gente então vai ter na próxima semana temos o compromisso do presidente da Alerj de que o projeto volta a pauta a gente vai tentar nesses últimos dias dirimir essas últimas questões junto ao deputado Márcio Pacheco que é líder do governo e presidente da Comissão de Constituição e Justiça eu como presidente da Comissão de Educação sou um dos relatores do projeto e vou trabalhar para incorporar essas questões que a gente debateu aqui que são importantes para que essa migração se dê como parte de um processo de desprecarização das condições de trabalho dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro mais uma vez eu agradeço a presença de todas e todos também trago aqui a justificativa da deputada Zeidã que está numa reunião com o presidente da casa desde cedo não conseguiu vir aqui participar conosco destaco várias assessorias que participaram dessa audiência acompanharam e que muitos deputados da casa estão envolvidos nesse debate para a gente a parte muito importante da melhoria nas condições de trabalho dos professores e dos profissionais então agradeço a toda a equipe da Secretaria de Educação que esteve presente conosco a ADERJ a comissão de 30 horas ao CEP a UPE a todos os deputados e assessores aqui presentes e vamos então trabalhar para que na semana que vem a gente aprove essa lei e que o mais rápido possível seja constituído esse grupo para que a gente possa ter uma proposta de regulamentação que contemple essa melhoria nas condições de trabalho dos professores sem criar nenhum tipo de problema para a gestão pelo contrário fortalecendo os serviços públicos com muita responsabilidade e com a garantia dos direitos dos profissionais de educação então está encerrada a nossa audiência pública boa sorte aos profissionais de educação vamos aprovar sim essa lei e boa tarde a todas de todos e todas